Ouvir o som forte e brado, como um coral de canção, Como torrente de águas, inundando corações. Vitória foi a nota, que suou com confiança, Fazendo realidade, o que na verdade, só era esperança. Querida São José, nós vasilhenses que somos, Compatriotismo galgamos, uma vitória sagrada. Te parabenizamos, por esta página virada, Agora o que foi descaso, não foi por acaso, ficou no passado. Nós faremos ouvir tua história, com itens de glórias e consagração, Pra teus filhos erros patriota, somente o que importa é tua evolução. Tua bandeira por todos erguida, será protegida e resplandecerá. Entre os municípios do estado, serás consagrada e contada será. Na mais completa alegria, que este dia de glória fez chegar. Como raios coloridos, refletindo, impulsando os triunfantes a marcharem. Eu forco pelo marco dessa história, linda história, cheia de alegria e dor. Agradecidos a Deus pelo empenho, e o novo milênio que chegou. Parabéns São José, pela decisão tomada, Pela prova de amor, por teus filhos demonstrada. Pela luta que tiveram, buscando tua liberdade, Dando-te grande vitória, fazendo tua história mudar de verdade. De parabéns prossegue, para um brilhante futuro. Teus filhos entusiasmados, de ti tem muito orgulho. Estes coroa da princesa, da região dos cocais. Estes momentos de glória, vão para a história, com teus ancestrais. A partir de então, com amor, todo teu valor, será preservado. O empenho pelo teu progresso, terás mais que certo, por teus filhos amados. Os heróis que lutaram por ti, não vão desistir, pois tem perseverança. Parabéns São José dos Basílios, pela fé dos teus filhos, esta grande mudança. Que pulsou forte e resistente, terás na tua frente, um horizonte verdejante. Em cada passo paulilhado, um objetivo alcançado, um resultado brilhante. E assim, gigantesca e lutadora, serás bem promissora, em tuas úteis decisões. Gerando muita paz e alegria, para o nosso dia a dia e pra muitos corações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma